Felipe, quando você mencionou a questão de que essa máquina foi suficiente para tocar uma perfuratriz durante a superação de perfuração para estaca raiz, fala um pouco para mim sobre a importância dessa questão do consumo de combustível. O consumo de combustível, se você colocar na ponta do lápis, você vai saber que o diesel custa muito mais caro do que a alocação do equipamento em si. Então, se uma máquina que tem um consumo de 70 litros por hora, fez o serviço, que duas máquinas com consumo um pouquinho menor, de 60 litros por hora, se ela deu conta de fazer o serviço, mesmo que com 30% a mais de tempo, se você fechar uma conta, você vai ter uma economia de mais ou menos 40% de combustível. Isso para uma obra é totalmente relevante. Muito significativo. O combustível é muito mais caro o mês do combustível do que o mês da máquina na locação. Então, o consumidor final que vai pagar pela locação da máquina, ele tem que colocar isso muito na ponta do lápis. Então, eu achei impressionante. Essa máquina substitui duas máquinas de porte quase semelhante. Quer dizer, 25% a mais de potência no motor e tecnologia empregada geraram esse resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí